Em sessão presencial transmitida ao vivo pela internet, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 52 processos na quarta-feira, 12 de junho. Os processos constavam da pauta nº 67, que foi analisada e julgada pelos conselheiros Joaquim de Castro, presidente, Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Fabrício Mota, Sérgio Cardoso e Humberto Artar, pelos conselheiros substitutos Laércio Guedes, Pedro Bastos, Flávio Luna e Maurício Azevedo e pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandin. A secretária de plenário, Lorena Simão, anunciou os processos da ordem do dia. O advogado Paulo César Caldas Pinheiro e o prefeito de Ipameri, Jânio Pacheco, fizeram sustentações orais em processos da cidade. Na votação mais aguardada do dia, o pleno decidiu que a Comurg é uma empresa dependente da Prefeitura de Goiânia. O colegiado decidiu ainda que a companhia deve passar por ajustes de fiscalização para apurar as despesas com pessoal, as dívidas e as operações de crédito. A votação foi acompanhada do plenário por vários veículos de comunicação, como TBC, Rádio CBN Goiânia, Jornal Opção, Jornal Popular e o site Diário de Goiás. Outro processo que movimentou o debate dizia respeito ao SAMU da capital. Uma representação do Ministério Público de Contas questionou a contratação em caráter emergencial de empresa de tecnologia para gerir a central de regulação por conta da alta demanda pelo serviço devido aos crescentes casos de dengue. Em consonância com o MPC, o voto apresentado pelo conselheiro Fabrício Mota questionou as razões da contratação, visto que a maior demanda é por atendimento às vítimas de acidentes de trânsito, transferências hospitalares e demais situações de urgência ou emergência, com sofrimento intenso ou risco de morte ou sequelas. O pleno acabou aprovando expedição de medida cautelar, suspendendo a contratação e os pagamentos da empresa prestadora de serviço, além de determinar ao secretário de saúde que garanta continuidade dos trabalhos. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.